Olá! Professor Igor Damasceno aqui. Então, hoje mais uma super dica aí, depois de milhares de pedidos. Trago aqui pra você essa novidade, como tocar um blues usando apenas duas cordas. Então, se você quer aprender a tocar blues, um pouquinho de rock'n'roll, usando apenas duas cordas no violão e na guitarra, fique até o final desse vídeo, que no finalzinho eu tenho uma dica especial pra você, pra incrementar aí o seu blues, ok? Então já vai chegando, deixa seu like, se inscreve no canal, que o vídeo hoje tá top. Acabei de chegar da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, com música na veia, praia, tô meio queimadinha aqui, ó, tô até de óculos, foi mal, desculpa. Chega aí, se inscreve no canal e vamos de música boa! Então, seja muito bem-vindo, professor Igor Damasceno aqui com você. Olha só, hoje eu vou ensinar um pouquinho aí do blues, tá? Depois de um vídeo aí que eu fiz sobre rock'n'roll, né? Como incrementar aí fazendo algumas frases dos anos 60, ok? O vídeo tá aparecendo no card aqui em cima, você pode curtir lá, dar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Pra prestigiar o trabalho. Então, olha só, hoje eu vou ensinar aqui um blues, hein, lá. O blues tem uma estrutura muito simples, né, que é uma estrutura de 12 compassos, tá? Aqui a gente vai fazer um blues de fast change, que a gente chama, que é uma mudança rápida, tá? E a gente vai usar apenas quatro acordes, vamos dizer assim. E aqui eu simplifiquei bastante pra você que é iniciante, que tá começando, E a gente vai usar apenas duas cordas, isso mesmo, bem simples, tá bom? Em cada acorde aqui, você vai entender já já. Então, a gente vai fazer um blues em lá, seria um lá com sétima, todos os acordes do blues são acordes com sétima menor, são tétrades com sétima, né? Então a gente vai usar o primeiro grau, que é o lá, tá bom? O quarto do lá, lá, si, dó, ré, que é a quarta, e a quinta, lá, si, dó, ré e o mi. Então seria o lá com sétima, essa estrutura aqui, na verdade a gente não vai não usar, só tô colocando pra você aqui, o ré com sétima, tá? E o mi com sétima. Então, eu vou usar a guitarra aqui, mas você pode fazer no violão, né? Pode incrementar aí também, em outros instrumentos de cordas, enfim, usar da melhor forma. Então nós vamos fazer isso, a estrutura do blues, tá aparecendo aqui pra você, ela começa no lá. E aí E aí Amém. Amém. E enfim, então essa basicamente é o blues, e agora vamos lá do ritmo, do blues, dessa figura. A gente chama de Shuffle. O Shuffle, ela é uma estrutura, é uma tercina, tá bom? É uma, ela é que é alterada, é uma nota que foi alterada, né? Um ritmo, tá? Uma figura é a ritmo que é alterada. Normalmente a gente faria aqui, ó. Então a gente pegaria aqui o Lá, a gente vai começar aqui, vai pôr o dedo 2 aqui, o dedo 1, desculpa, na segunda casa aqui, na quarta corda, e vai usar o Lá solto aqui, tônica e quinta, aquelas estruturas de power chord, e o ritmo seria normalmente colcheia, a gente fazia 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. No blues a gente já usa o shuffle, que é essa figura que é alterada, que ela desloca um pouquinho a última figura, desde ela valer meio tempo, ela vai valer aí 33% do tempo, e a gente divide ela em três partes, e a gente faz a primeira e a última, então fica, ó, identificar, 1, E, 2, E, 3, e fica, é. Olha só, diferença, colcheia, shuffle. Então a gente vai usar essa figura aí, que é como se fosse um trote de um cavalo, né, depois eu explico mais sobre esse ritmo, se você tiver curiosidade, manda aí pra mim, tá bom? Então a gente vai usar aqui, ó, a mesma estrutura, a gente vai fazer aqui, ó, duas vezes em cada, e a gente vai andar aqui depois pra quarta corda, tá, pra quarta casa, desculpa, e a quinta casa, olha só, duas vezes em cada, ó. E volta pra quarta casa, ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bem simples, né, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Depois vem ali o acorde de Ré, então a gente vai descer aqui o dedo, vai fazer o power corde com o Ré aqui, ó, aqui na segunda casa, no Lá, e a corda Ré, ó. Já estamos no Ré, e aí vamos fazer aqui, ó. Você pode fazer com o dedo só, ou usar os outros dedos, ó. Olha só. Depois vamos voltar pro Lá, tá aparecendo a estrutura pra você, tá bom? Ó. E depois a gente vai subir pro Mi, aqui, ó, a gente vai usar aqui, ó, a corda, a sexta corda, e aqui na segunda casa também. Olha que simples, olha. Até uma criança consegue tocar esse aqui, né, não? Fala a verdade. Então a gente vai fazer aqui, ó, olha só. Então fazendo no Mi aqui, seria, ó. Aí a gente volta pro Ré, né. Vou fazer só no Mi aqui pra você ver, depois eu vou fazer a estrutura toda, olha só. Pegou? Então vai ser assim, ó. Vamos fazer primeiro Lá, ó. Vou fazer a estrutura direta aparecendo pra você aí, ó. Quatro vezes, Lá. Vamos descer pro Ré. Duas vezes, volta pro Lá, mais duas vezes. Vamos pro Mi. Uma vez só, pro Ré. Voltou pro Lá. E agora vamos pro Mi. E aí continua essa estrutura. Mi. Ré. Lá. Mi. E por aí vai, né? Então, agora eu tenho uma dica super especial Que eu falei que eu ia deixar pro final Que é um temperinho especial, tá? Espero que você consiga tocar aí Comece entendendo essa estrutura do ritmo Que aí você pode abranger várias coisas depois E desde você fazer paletada só pra baixo Igual eu ensinei aqui Você aqui dá mais um temperinho, mais um swing Você pode fazer pra baixo e pra cima Ó Baixo, cima, baixo, cima, baixo Se quiser pode até abafar um pouco Abafa aqui, tá bom? Se quiser vídeo mais sobre o palmmute Abafar, manda aí pra mim nos comentários Que eu faço pra vocês Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado da dica Não se esqueça de inscrever no canal De curtir, deixar seu like Deixar seu comentário aí pra mim Me adiciona aí no Instagram, tá bom? Me chama aí no WhatsApp Pra gente trocar ideias Trocar, tirar todas as dúvidas aí E curtir a música ao máximo, beleza? Então isso foi aí Como tocar blues Usando apenas duas cordas, né? Você viu que não foi fake Verdade aí que eu falei pra você, tá bom? Muito obrigado por curtir Assistir meus vídeos E bora de música boa Qualquer dúvida Tamo aí, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!